Boa tarde, boa tarde, amigos e amigas da TV 247, eu sou Daphne Ashton, e hoje para conversar aqui comigo, além da minha companheira de bancada Andréa Truz, temos aqui os deputados Jorge Sola e Rogério Correia, e daqui a pouco vai entrar também o deputado Arlindo Bustinaglia, que vão falar hoje sobre a CPI da cloroquina. Eu não vou tecer comentários aqui, eu acho que inclusive no Boa Noite, ontem a gente falou aberto disso, eu entrevistei um médico que falou sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina e a utilização disso, e a utilização política desse medicamento, mas o deputado Jorge Sola, que é médico também, além de deputado, e o deputado Arlindo Bustinaglia é também médico, vieram aqui junto com o deputado Rogério Correia, para falar dessa possibilidade de termos aí uma CPI sobre a hidroxicloroquina. Então, muito obrigada por vocês terem aceito o nosso convite. Boa tarde, deputado Correia, tudo bem? Boa tarde, Dar. Prazer estar com vocês de novo aqui no 247, dar uma boa tarde para a Andréia, e também para o Jorge Sola, que é nosso representante do PT também, na comissão externa da Câmara Federal, que analisa essa situação da pandemia aqui no Brasil. Perfeito. Boa tarde, deputado Jorge Sola, obrigada por ter aceito o convite. Eu agradeço, Dar. Obrigado a vocês, parabenizar o trabalho que você desenvolve na 247, e agradecer ao nosso colega Rogério, que está conduzindo aí esse enfrentamento na CPI da cloroquina, nós estamos juntos aí nessa parceria, e essa oportunidade a gente está dialogando com vocês aqui sobre esse tema. Perfeito. Então, boa tarde, Andréia. Já passo a palavra para você começar a nossa entrevista. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, comunidade 247. Boa tarde, deputado Jorge Sola. Boa tarde, também, deputado Rogério Correia. É tão absurdo o momento que nós vivemos hoje, que quando a gente para e pensa que você tem um presidente, a figura simbólica de um presidente da República. Eu coloquei, acho que a primeira imagem, que é a imagem de fundo do programa, eu coloquei ele segurando a ideia que ele tem defendido várias vezes, em fazer propaganda da hidroxicloroquina, e a falta de um Ministério da Saúde que paute pela saúde, que pauta pela saúde pública, não é? E que tenha utilizando, e que venha utilizando cada vez mais o Ministério da Saúde para colocar, por exemplo, a Fiocruz em situações complicadas, como impor o uso, né, e recomendar e etc. Mas, enfim, eu acho que a primeira pergunta, deputado Rogério Correia, vou começar com você. Como é que vocês pensaram nessa CPI e por que que nesse, claro, nesse caminho que a gente tem de março para cá, o que que surgiu como evidência para você efetivamente entrar numa, vocês entrarem com essa CPI, e levando em consideração que a gente sabe que as Forças Armadas até produzem hidroxicloroquina para a malária, né, para o lúpus, mas, assim, a partir do momento que houve uma propaganda, inclusive uma propaganda pautada também pelos Estados Unidos, defendendo o uso, aqui também o negócio se ampliou, e aí eu deixo cora com você, e depois eu já passo essa mesma pergunta para o deputado Jorge Sala. Andréia, na verdade, nós iniciamos esse procedimento fazendo um convite, uma convocação, para que o ministro da Defesa pudesse ir até a Câmara Federal, através da comissão externa, que o Jorge Sala faz parte, que é presidente do PT, e eu, o Jorge e o Padilha assinamos um requerimento para que ele comparecesse à Câmara Federal, para responder algumas perguntas. Por que essa superprodução de cloroquina pelo Exército? Ao que consta, tem 5 milhões de comprimidos e 3 milhões encalhados. Por que que houve essa superprodução? Quem autorizou? Para quem está sendo distribuída essa cloroquina? Se isto é mesmo, como faz a propaganda do presidente Jair Bolsonaro e vários membros do governo, para o combate à Covid-19, com que base científica isto é colocado? Então, foram várias indagações. Assim, quanto custou? Quanto se gastou com isso? De fato, existiu insumos de uma empresa indiana? Foi utilizado? Houve licitação? Uma série de indagações, que nós, evidentemente, precisamos saber, como deputados, fiscalizando o Poder Executivo. A comissão externa não quis convocar o ministro da Defesa, infelizmente, e transformou isso num ofício. Um ofício ao coronel responsável pelo laboratório farmacêutico do Exército, das Forças Armadas. E também o coronel, que foi lhe dado 10 dias para responder essas indagações, enviadas, então, pela comissão externa, o coronel não deu a menor bola, não quis nem saber, não respondeu. Nós fizemos um outro requerimento, para que o presidente Rodrigo Maia colocasse em votação a convocação do ministro da Saúde, para também ele ir até a Câmara e responder essas e outras indagações. Esse requerimento não foi votado. Eu entrei, posteriormente, na Procuradoria-Geral da República, com toda essa denúncia, pedindo que se abrisse o inquérito. Claro, o procurador, Aras também não quis saber de abrir esse procedimento. E, por fim, entrei agora na Justiça Federal, para que o coronel, que não respondeu à Câmara, fosse obrigado a nos dar a resposta através de uma liminar. Estou esperando ainda a análise do Poder Judiciário. Em sumo, em resumo, como diz aqui em Minas Gerais, no frigir dos ovos, está havendo uma operação abafa em relação a esses vários pontos da superprodução e distribuição de cloroquina. Perguntamos também, para quem está sendo distribuído? Municípios, estados, aldeias indígenas, como tem sido noticiado. Então, essa operação abafa fez com que eles não nos respondessem absolutamente nada. Nos restou, então, entrar com uma solicitação de comissão parlamentar de inquérito. Mesmo sabendo que é difícil alcançar o número, devido à blindagem que o centrão e a direita tradicional fazem do governo Bolsonaro, agora nós vimos, inclusive, o presidente Rodrigo Maia dizer que o pseudo-crime da Dilma, de pedaladas que não existiram, é mais grave do que os crimes do Bolsonaro, fica claro que essa operação abafa e grande. Mas nós vamos insistir em tentar buscar essas assinaturas para demonstrar que há, por trás disso, muita coisa errada do governo Bolsonaro em relação a essa superprodução e distribuição de cloroquina. Então, esse foi o procedimento que nós utilizamos até agora. O deputado Arlindo Chinaglia chegou aqui na nossa transmissão, então, seja bem-vindo. Boa tarde, deputado. Tudo bom com o senhor? Boa tarde. Tudo bem, obrigado. E com vocês, tudo bem também, né? É um prazer estar aqui com vocês e com dois companheiros aqui, o Sola e o Rogério Correia. Então, Andréia, passo de novo a palavra para você continuar aí a entrevista. Boa tarde, deputado Arlindo. É um prazer também poder falar com vocês, com você. Olha, deputado Rogério, é absurdo a gente pensar a falta de planejamento por parte do Ministério da Saúde, né? Também isso é uma coisa que eu fico, tanto, aí eu já vou estender as perguntas para os três, né? Tanto o deputado Rogério, quanto o deputado Jorge, quanto o Arlindo. E aí eu vou puxar agora um pouquinho para o lado médico, não é? E de saúde, porque tem me assustado muito, a gente tem ouvido muito falar das sequelas da Covid, né? E a gente teria que pensar a saúde pública pós-Covid também, com relação a essas sequelas, não é? E para além desses problemas que a gente sabe que pode vir a ocorrer, como perda de olfato, enfim, a gente tem que levar ainda em consideração, no nosso caso, no Brasil, as sequelas do uso da hidroxicloroquina. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco disso também. Como é que vocês enxergam essa falta de planejamento por parte do Ministério da Saúde em pensar também, a longo prazo, o que que esses efeitos, quais efeitos, por exemplo, esse uso pode causar, não é, para a população? Nós tivemos o caso de um jornalista do DCM que faleceu, ele tinha, ele era transplantado, e teve Covid, suspeita de Covid, deram medicamento, deram hidroxicloroquina, e ele veio a falecer, não é? Então, eu acho que, além disso, que é o principal, que é o pior, né, que é a morte, mas assim, quais efeitos, enquanto saúde mesmo, né, do uso, e sobretudo desse uso, estimulado, e quando o próprio estudo, o próprio estudo diz que não é para usá-lo. Primeiramente, boa tarde, vou passar, então, primeiro para você, deputado Jorge. Para tratamento da Covid, não tem evidência científica, muito pelo contrário, são vários estudos que já mostraram que não houve benefícios, e alguns estudos têm alertado para o risco de arritmia, de complicações cardíacas. Se nós temos relatos, você deu um relato aí de um jornalista, eu tenho um relato de um médico, aqui na Bahia, que fez uso, faleceu, teve paradas cardíacas, foi há 40 e poucos anos de idade, 45 anos de idade. Então, assim, mas não vamos trabalhar com os casos isolados, vamos trabalhar com as evidências científicas, as evidências científicas mostram claramente, não há benefícios e há riscos do uso desse medicamento. E você chamou a atenção de outro aspecto, a falta de planejamento para as devidas prioridades. O Ministério da Saúde não está tomando as medidas que deveria tomar, só no âmbito de medicamentos, essa semana nós já estamos tendo situações de leitos de UTI que foram paralisados, porque está faltando medicamentos para sedação, anestésicos, que são essenciais para você fazer a abordagem de um paciente de COVID em uma unidade de terapia intensiva. E não é só aqui na Bahia, não, essa falta é no Brasil inteiro. Nós temos situações já, o alerta está sendo, há mais de dois meses na comissão externa, a Arlinda tem acompanhado isso também conosco lá, que está sendo sinalizado a falta desses medicamentos e o risco que nós teríamos. Enquanto isso, continuam politizando a terapêutica. É quase que uma busca de um milagre, mas isso tem que ser entendido. Por que o presidente Bolsonaro e seus aliados estão fazendo essa campanha para dizer que a cloroquina é a solução, é o milagre para quem tem o COVID? É para dar resposta à quebra do isolamento social, à quebra do distanciamento físico, é para justificar e reforçar a política de abrir totalmente a contaminação em geral da população. Qual é o recado? Não se preocupem. É uma gripezinha, um resfriadozinho, tem aqui um medicamento que vai resolver todos os problemas. E a pressão é muito grande, pressão sobre prefeitos, sobre médicos, prescritores, secretários municipais, base-me a vocês. O Ministério da Saúde mandou para as comissões intergestores bipartites que reúnem cada estado, secretaria estadual e secretarias municipais, mandou a cobrança de uma planilha indicando a quantidade que deveria ser encaminhada para cada município. E por baixo, com seus apoiadores, fazendo pressão junto às lideranças locais para que cobrem a distribuição desse medicamento. Não só a superprodução pelo laboratório do Exército, como o deputado Rogério Corrêa chamou a atenção, mas é bom lembrar também a importação. Os Estados Unidos desolvou o seu estoque mandando aqui para o Brasil milhões de comprimidos que estão aí para serem, de alguma forma, utilizados. Então, é um escândalo, por isso que essa CPI se impõe. É mais um escândalo do governo Bolsonaro. Deputado Aline do Kinegla, Boa tarde, pode falar. Por favor. Estava procurando aqui o microfone, porque na Câmara nós temos que abrir, você fez um favor. Obrigado. Não, primeiro, eu acho que a questão central envolvendo a clorofina, quem politizou foi o Bolsonaro exatamente para combater isolamento. Esta é a questão central. Porque a cloroquina, especificamente, ela é usada há 70 anos no Brasil para combater determinados tipos de malária, não serve para todos, e, por exemplo, doenças como o lúpus, que é autoimúnico. Então, a questão central, no meu entendimento, é que o Bolsonaro, de forma absolutamente irresponsável, ele, porque, qual que é, eu não acho que é falta de planejamento, depois de cinco meses, convenhamos, o governo federal não produziu sequer máscaras, as pessoas tiveram que ir através de máscaras caseiras. Os profissionais de saúde, notadamente a enfermagem, o Brasil é onde mais morre profissionais de saúde, eles não conseguem ter máscara de qualidade. a iniciativa privada não fornece e o serviço público também não. E eu não estou falando de estados eventualmente mais pobres ou periféricos economicamente do Brasil. Eu estou me referindo a estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, etc. Também. Então, não tem máscara, não tem testagem. Ainda, na época do Mandetta, inventaram a tese que uma vez a contaminação já estava no nível comunitário que não adiantava mais fazer testagem, mas que absurdo é este? Todas as experiências de sucesso no mundo passaram por testagem para você identificar, a partir dos contatos, se identificar e acompanhar e impedir esse alastramento brutal. portanto, esta questão é o maior malefício desta polêmica que serve ao Bolsonaro, porque ele tem seguidores, não são poucos. E também, evidentemente, que isso passa a ideia tranquilizem-se, vocês poderão utilizar a cloroquina. Estou aqui tomando uma. bom, mas teve um diretor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, o doutor Sérgio Simerman, ele matou a charada, ele falou, olha, se a hidroxicloroquina ou a cloroquina funcionasse, o Bolsonaro antecipou várias vezes que ele tomava preventivamente. Se ele se contaminou, logo, não serve, não previne. Bom, desde o início desta polêmica, é claro que nós gostaríamos que a hidroxicloroquina ou qualquer outra droga tivesse efeito, não estão torcendo contra. Ainda mais no que nós caminhamos hoje para mais de 95 mil mortes. É uma tragédia continuada. Bom, então, desde o início da polêmica, vários estudos o que que é. No início, bem cauteloso, inclusive, fala, olha, não há evidência, teve um grupo francês que entendeu que havia evidências, teve grupo na China que entendeu que havia evidências, desapareceram, desapareceram. Não há uma revista séria do planeta dizendo que a hidroxicloroquina serve para combater a Covid-19. bom, o resumo disso tudo é que eu, como não ouvi o Rogério, o resumo é que o Brasil é o pior exemplo na face da Terra. se a gente pegar se a gente pegar os dez países mais populosos do mundo, excluindo os Estados Unidos, que tem mais casos do que o Brasil, porque o Trump fez a mesma coisa que o Bolsonaro, também defendeu a hidroxicloroquina, quando ele viu que não deu certo, ele falou, olha, se eu tivesse seguido o caminho do Brasil, aqui estaria muito pior. ele falando mentiroso como tal, olha, eu salvei dois milhões de vidas. Bem, o fato é que o Brasil, se a gente pegar os dez mais populosos, tirando os Estados Unidos e tirando o México para poder, digamos, garantir a frase que eu vou fazer, o Brasil sozinho, com 212 milhões de habitantes, tem mais contaminados e mortos do que sete dos demais países mais populosos, a saber, China, Índia, Paquistão, Indonésia, num total de 3 bilhões e 850 milhões de pessoas. O Brasil sozinho tem mais. Então, não há nenhum argumento para defender o Bolsonaro. Finalmente, na minha opinião, este debate tem que apontar, como já aconteceu na Itália, deve estar acontecendo em outros países, tem que ser apurado as responsabilidades das autoridades, a questão financeira aqui é pequena, ela é real, deve ser combatido, mas o Brasil recebeu 3 milhões de unidades da hidroxicloroquina, 2 milhões nos Estados Unidos e 1 milhão de uma empresa de iniciativa privada. Bom, tem algumas empresas no Brasil que são autorizadas a fabricar e vender, portanto, a hidroxicloroquina, com esse aumento que houve pela propaganda, o garoto propaganda Bolsonaro, a omissão da Anvisa, a Anvisa, ela, digamos, não fez uma observação. É claro que a que a hidroxicloroquina e a hidroxicloroquina são liberadas do Brasil. Mas ela não fez como é a sua obrigação, não contestou em nenhum momento, não proibiu, como, por exemplo, fez com referência à chamada pílula do câncer. Então, era dever da Anvisa. A Anvisa soltou uma nota dura falando contra a eficácia da Ivermectina. Bom, no dia seguinte fez uma nota recuada, desdisse o que havia falado no dia anterior. E há um grupo no Brasil chamado Coalizão, deixa eu ver se eu acho aqui o nome inteiro, é Coalizão Covid-19 Brasil. tem nove frentes de estudo para ver os medicamentos que podem ter efeito. Não encontraram nada, lamentavelmente. E no caso da hidroxicloroquina, não tem efeito nem com doença quando está na fase leve, nem moderada e nem tampouco quando está internada. Então, nós temos que, digamos, em algum momento da vida nacional, responsabilizar quem precisa ser responsabilizado do que matou muita gente. E realmente coloca em xeque essa falta de planejamento. Na verdade, houve um planejamento dentro de uma perspectiva de uma política de morte. Quer dizer, na verdade, não se pautou ali. E desde o começo, não sei como vocês pensam, lá atrás mesmo, a própria atuação do Mandetta, que poderia ter optado pela própria testagem e não optou, mas as coisas absurdas como foram colocadas aqui, como falta de máscara, o IPI, que é o básico para esses profissionais de saúde. Então, realmente, a gente fica indignado. Antes de passar a próxima pergunta, de fazer a próxima pergunta, eu vou falar um pouco com a comunidade. Tem muitos comentários. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Peço que vocês compartilhem a live, que é muito importante. Deem um like, que também é importante. E aí, vamos fazer um primeiro, o primeiro comentário. Eu queria fazer um agradecimento ao Jorge Augusto Cardoso, que fez um superchat, e que fala que, se esse insano não cair, não temos 2021. É uma, realmente, desde que ele entrou, a gente fala assim, não sei se na semana que vem a gente vai ter Brasil. Rodrigo Roma fala, Maia tem rabo preso, os seguidores dos bolsonaristas continuam assustando o povo a todos, o Rádio Tom Moreira fala, Mireira fala, desculpa, Ana Fênix fala, Bolsonaro veta a indenização de profissionais da saúde incapacitados pelo Covid-19, e aos seus parentes em caso de morte. como também ele vetou uma coisa que, para mim, é extremamente absurda, você vetar o auxílio emergencial, primeiro, para as mulheres, que, na realidade brasileira, são mães solos, quer dizer, é um outro assunto, mas só para me colocar, porque isso me chocou bastante. Voltando a só mais uns comentários, Mário Ferreira fala, Bolsonaro é apenas um serviço da barbárie, que o golpe impôs ao Brasil, só está no poder porque tem o apoio da elite atrasada. Sibeli fala, Sibeli Ribeiro Campos, Machado fala, se ele é um garoto propaganda, não é? Boa tarde para o André Perrobelli, fala, Brasil acabou, não somos mais uma soberania e um país democrático. Boa tarde para a Sônia Mourão Mourão, que está sempre aqui com a gente. Deputados, e quando a gente para, eu realmente fiz essa colocação da falta de planejamento, mas quando eu paro para pensar e a falta de medicamento básico, que é o anestésico, para entubamento, sobretudo nos hospitais públicos, não é? no Brasil, isso também vai entrar, deputados, vou colocar um pouco para a gente relacionar o que vai ser pautado na CPI. Então, vocês vão também levar em consideração, primeiro, há uma superprodução desse medicamento, vocês vão levar em consideração também o fato dos Estados Unidos, que hoje, o militar-chefe da testagem, que também é um médico nos Estados Unidos, falou que chega, não queremos mais falar de cloroquina, não é? Enquanto isso, aqui no Brasil, o debate continua sendo esse, o próprio Lorenzoni falou isso, ele teve COVID, falou isso na televisão aberta, num canal desses de policiais, receitando como se fosse um antitérmico, não é? E que ele tinha sarado, que ele tinha melhorado, quer dizer, então você tem ainda um jogo sendo jogado com relação ao uso da hidroxicloroquina, por outro lado, a gente precisa entender qual é a atuação desse Ministério da Saúde, então hoje, como é que vocês veem essa CPI, e de alguma forma vocês pretendem dentro da CPI da cloroquina impor ali alguma posição mais forte com relação ao Ministério da Saúde, sobretudo pelo fato de não ter nenhum médico, não é? Encabeçando esse Ministério? Faço primeiro para o deputado Rogério Correia. E ainda, Arlindo, obrigado aí pela sua presença e parabéns aí pela exposição você e o Sola, que como médicos também fazem uma explicação científica também desse procedimento. Andréia, um mês de CPI, se essa CPI de fato foi instalada, o Bolsonaro não consegue ficar no governo. Por tudo isso que o Arlindo e o Sola falaram e muito mais, na verdade, o que ele usa é essa cloroquina, hidroxicloroquina, como uma desculpa esfarrapada para o tratamento genocida que ele dá à pandemia. Então, a pandemia virou uma política de genocídio no Brasil. São, essa semana, infelizmente, ao que tudo indica, nós vamos alcançar 100 mil mortes. É um negócio impressionante, mais de 3 milhões de pessoas infectadas. São os dados que o Brasil caminha para eles. E ele usa este remédio com uma desculpa para que não aplique o isolamento social e as medidas científicas que deveriam ser colocadas desde o início. Por isso, nós temos ainda um ministro interino, que também não é sequer convocado o requerimento para que ele vá à Câmara Federal. O Rodrigo Maia não coloca em votação também para que ele possa ir explicar esse procedimento dessa pandemia, desse genocídio. Então, vão se naturalizando as mortes no Brasil. Enquanto isso, o governo continua aplicando também medidas explosivas do ponto de vista econômico e de saúde pública. Então, se nós somarmos isso tudo e formos a fundo no que significa a política adotada pelo governo que esconde por trás da cloroquina as suas verdadeiras intenções genocidas de não fazer o isolamento social, de tomar medidas ou apostar em políticas que são condenadas pela Organização Mundial de Saúde, se nós olharmos o que aconteceu, por exemplo, a Fiocruz agora, que tinha um edital comprando 3 milhões de insumos de uma empresa indiana e feita a denúncia e nós entramos imediatamente com o processo de pedido de CPI, nesse mesmo dia, às 23h30, eles anularam o edital. Que edital estranho é esse? Estou perguntando também ao Tribunal de Contas da União se não vai investigar isso a fundo. Então, está havendo uma operação abafa, é impossível a Procuradoria Geral da República não abrir um procedimento investigativo dessa política posta pelo governo Bolsonaro, Ministério da Saúde e Ministério da Defesa. Com certeza, se esta CPI a gente consegue fazer com que ela exista, olha, eu não dou um mês para que tudo fique muito claro e o governo Bolsonaro possa finalmente ser empitimado, por mais que o presidente Rodrigo Maia diga, repito, que o crime que a Dilma não cometeu de pedalada, inventada, é mais grave do que os crimes de Bolsonaro. E olha que tem crime para danar. 100 mil mortes numa política que o governo coloca, de genocídio, que é o enfrentamento errado dessa pandemia, só isso já era suficiente. lembrando ainda que é o mesmo presidente que saiu fazendo propaganda, saiu infectando pessoas, fazendo charlatanismo, que também é crime, porque ele não é médico, receitando, induzindo as pessoas a tomar um remédio que cientificamente se diz, como colocaram os dois médicos deputados aqui, tem sequelas graves. Então, tudo isso, eu não tenho dúvida, uma CPI nos ajudaria a ficar livre do Bolsonaro, o Brasil ficar livre desta política de genocídio durante a pandemia e de arrocho e de desastre na economia que nós estamos vivendo no Brasil. Perfeito. Antes de passar para o deputado Jorge Sola e para o deputado Alinda, eu vou ler mais aqui uns comentários e aí eu vou colocar também um adendo a essa questão. Mais uma vez, boa tarde para a Paula Eduarda Canhadas, que fala Brasil, vergonha, mais os civilizados não desistem da luta. A Andréa Poliberi fala que definitivamente desanimada com o roubo do nosso país, do nosso fracassado país. Fernanda DS, as municipais deste ano serão decisivas para a esquerda e o futuro do Brasil. Laurita falou que vetou água para os índios, o Bolsonaro, exatamente, mas o que exercício, na verdade, se a gente fizer um relato de todos os crimes de Bolsonaro, você falar que não tem um crime de responsabilidade, tudo bem. complementando, então, essa pergunta que eu havia feito, há vontade política no Congresso? Eu acho que a grande questão é essa, porque depois dessa entrevista do Rodrigo Maia, sobretudo a gente pensando a configuração desse Congresso para 2022, porque nós estamos num problema seríssimo, que é uma reorganização da direita, a extrema-direita. que é uma reorganização da direita, a extrema-direita. da direita, a extrema-direita. A extrema-direita. A extrema-direita. a extrema-direita. A extrema-direita. Olha. A extrema-direita. A extrema-direita. A extrema-direita. Amém. 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 Amém.